Olá, gente maravilhosa, fala pessoal, tudo bom? Mais uma missão na empresa HLX Agro e o nosso voo será entre Cuiabá e São Paulo, capital. A operação de voo será no aeroporto Campo de Marte, no coração de São Paulo. Cuiabá amanheceu com clima agradável, céu nublado, choveu na madrugada, temperatura de vinte e cinco graus e o dia está lindo, vamos nessa. E vamos alinhar na cabeceira trinta e cinco, no aeródromo Bom Futuro Cuiabá. Luz de pouso ligadas, radar e stand-by, emadeiramento automático ligado, auto-ignição armado, transpondo em stand-by, as bleeds e pressurização na posição em aberto, ar-condicionado, vamos desligar para a decolagem. Nosso voo deve durar duas horas e cinquenta minutos e o nível solicitado no plano de voo é de dois sete zero a vinte e sete mil pés. Ok, tudo checado, tudo pronto, vamos empurrar as manetes para frente com os freios aplicados, parâmetros de motores tudo ok, libera os freios, iniciamos a corrida. Vou empurrando suavemente as manetes de potência à frente e os motores vão mostrando as suas garras. nosso velocímetro já indica sessenta nós, vamos embalando, setenta nós, oitenta nós, noventa nós e convido a aeronave a sair do chão. Saímos do chão, climb positivo, recolhemos o trem de pouso e iniciamos a nossa subida. Nossa saída está programada via corredores pela posição trevo do manso, portanto, curva direita e precisamos manter uma altitude de dois mil e cem pés até que sejamos autorizado pelo controle a continuar nossa subida. O meu colega da direita chama o controle Cuiabá na frequência cento e nove e quatro, o mesmo autoriza a nossa ascensão restrito até treze mil pés para evitar um tráfego que está na aproximação em descida para Cuiabá. As previsões metrológicas para a nossa rota são satisfatórias. Muitas nuvens, porém, sem chuva, portanto, a atmosfera agradável. A única coisa que vai nos incomodar é o vento de frente, teremos um vento de oitenta quilômetros previsto na nossa rota. Ok, o controle Cuiabá nos solicitou que chamemos da presente o centro amazônico na frequência uno dois cinco ponto dois cinco e nos autorizou o nível dois sete zero. Bora subir. Cuiabá nos solicitou que o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.